Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixo nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, recebi aqui ó, da Metal Fishing, aqui ó, o telefone deles, a marca deles, um acessório para o barco, né? Um acessório para o barco, e esse acessório, eu até tentei fazer, na verdade eu vou mostrar o que é, é uma base para a cadeira giratória. Eu até tentei fazer um inox e tal, bonitinho, mas acabou não dando certo, ele não ficou firme, o que eu fiz. E aí, eu vendo no Instagram, em alguns grupos de pesca, o pessoal da Metal Fishing com uma proposta bem legal, com um custo bem legal. Entrei em contato com eles, conversei das minhas necessidades, do que aconteceu com o meu, a minha base, né? Para tirar dúvidas se de repente eu sou pesado, peço 120 quilos, né? Então, inclusive, ele falou, acho, vou, não há problema, só que eu tenho que fazer ela mais reforçada, exatamente para que ela não tenha, não fique balançando, não fique mole, enfim. Então, ele acabou fazendo uma diferenciada na questão de espessura de chapa, né? Tanto a espessura de chapa aqui, que é a parte que vai embaixo da cadeira, quanto na espessura de chapa aqui, que é a base dela, ok? Isso aqui é a base. Então, tá aqui. Super simples de instalar, tá? Ele já veio os quatro parafusos com a ruela, todos os parafusos de inox com a ruela, para fixação da base, tá? A base aqui vai lá no meu, na minha plataforma, que é compensado naval. E aqui, vou colocar os meus parafusos, né? Parafusos de soberbo, na base da minha cadeira, que a minha cadeira tem base de madeira, tá? Então, é importante que seja uma base de madeira para poder ser esse tipo de fixação. Então, eles fornecem também com banco ou com cadeira, tá? No caso, como eu já tenho uma cadeira, uma cadeira bem confortável, dobrável e tal, eu optei por comprar só o conjunto que é a base, a haste, a base aqui, a haste e a parte de cima que fica giratória, pessoal, tá? Então, logo mais, vou instalar, esse aqui é o conjunto, logo mais, vou instalar e gravo para vocês o feedback. Eles têm uma linha lá bem legal, tá? De metais e acessórios para náutica, né? Para barco. Estou namorando, quem sabe eles mandam para a gente aí. Eles têm uma churrasqueirinha muito, muito legal, tá? Também com sistema de fixação de base, assim. Quem sabe, quem sabe dar um jogo aí. Tá? Então, espero que você que está precisando de uma base ou completa, pode ser cadeira selim, pode ser cadeira banco, banco selim, pode ser banco redondo, pode ser cadeira ou pode ser só o kit de pedestal, eles têm, tá? Inclusive, comercialização, ah, eu preciso de mais uma base, eles também têm, tá? Ah, eu preciso trocar só a parte de cima. Sendo deles, né? O conjunto que você tem é deles, eles podem fazer a reposição e a venda de outras partes que você necessitar. Por exemplo, aqui, eu tenho uma posição lá na frente do meu barco, que é onde geralmente eu fico, na posição de onde está o meu motor elétrico, na proa. Mas se eventualmente eu quero mudar essa cadeira para a parte de trás, o que eu posso fazer? Eu posso comprar mais uma base, né? Lá com eles, e colocar na parte da polpa, para poder fazer uma pescaria de polpa, lá também no mesmo conforto, beleza? Espero ter ajudado vocês aí, o contato deles está na descrição do vídeo, mas está aqui também, tá? Metal Fishing, acessórios náuticos, 047-98-434-6431. Eles atendem pelo WhatsApp também. Inclusive, eu resolvi toda a minha vida com eles via WhatsApp. Tá bom? Um abraço e até a próxima.